Esse daí é bonzinho. Quem nem mandar tu pegar o fogão, manda o rão para lá. Já vai? Vai secar cacau, vai. Para melhorar os olhos. Já ligaram o dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro você pega. Nem vê. Não é dinheiro que tanto me cobra em bactérias. Deus é mais pai. Eu quero ficar com minhas vistas limpíssimas. Gabriel lá que cozinha. Faz um macarrão, faz um arroz, faz um... Tô nem aí. As vistas da gente é tudo que a gente tem. Se perder. Eu... Um bocado de gentilado eu fiz raspagem. A recuperação é 15 dias. Mas... Eu levei mais de 15. Ah, o senhor gostaria de um repouso pai? Não, eu... Nesse tempo... Esse outro é o meu. Mas eu fiz no mesmo tempo do senhor também a raspagem desse olho que eu operei agora. E daí? Mas tá bom. Agora desse outro eu vou tirar essa carne também, que já tá enorme. Peresminho? Isso. É. Tem que tirar. Se não... Tapa o olho, né? Vai crescendo, crescendo e vai tapando. É. Quem gosta de peixe é pra entrar aí, né? É peixe do morro. Do morro? Quem trouxe? Aí. E eu não fui, não? Ah, sim, não. Um guaibim? Não. Só foi um guaibim. Um guaibim. Um guaibim. Hummm. Até eu vou... Ele já não vai querer. Não. Não. Por quê? Mãe não quer comer agora, pai, porque é 10 horas. 10 horas, pai, como é que ela vai comer agora? Neste instante ela tomou café, não foi, amiga? Neste instante, não. Oi, mãe. Tá com fome mesmo, rapaz? Pratinho, tá caprichado. Que peixe é esse aí? Não toca a ponteira, senhora. Sei que peixe é esse não. Quem tem dois peixes? Eu comprei lá, né? Quem apontou a ponteira? É umas postas sem espinha, né? Acho que é sem espinha. Eu acho que foi Magui. Ah, Magui. Que ela tava aqui. Amanhã ela chega. Amanhã? É. E vai pra onde? A gente não sabe. Vai pra onde? Vai pra Deus? Pode ser que a gente pegue estrada, né? Pra tacaré? Ah, é. A gente já vai? Ver a cunhada. A senhora não vai, não? Não. A gente aqui. Eu não gosto de viver durante a noite, né? Mas e Deus me guarde se chegar a óbito? Se chegar a morrer? Sim. A senhora não vai? Não. Não vai, sim, com a gente. A gente vai lá, visita e volta. Vale. Mas eu sou diferente. Ah, diferenciado. Antô em frente é diferenciado. Eu vou... No rosto foi de cintinela lá. A senhora não foi de Larida? E de vovô? E de vovó? Não. Já quebrou. Quem tomou conta deles? Até na hora do... Não foi? Tipo outro, foi eu. Pois é. E... Como é o nome? E tipo o filho? Aí foi outra. Mas você não foi lá lá, não foi? Eu fui. Ah. E... Vovó, o Kikina? A gente já estude. Ah? E... Tio Manuel agora? Do Maradindai? Não. Não foi não? Você foi depois visitar? Não. Foi, sei lá, aquele dia. Eu fui visitar. Foi. Fazer a visita. Peixe tá bom, né? Magui? Broca no peixe. A cor tá bonita. E tá cheiroso. E tá cheiroso. Come. Não posso, não. Por quê? Porque é do zói, pai. Esse peixe é de curto? Mas é assim mesmo. A gente tem um dia de nascer, né? Um dia de ir também, né? Eu fui. Nossa, a gente não era visível a gente ir. Então se cortou, a gente partiu. Também se cortou. Partiu pra casa. Eu vou estar aqui. Obrigado. Acordei todo entupido esse tempo aí, ó. Já é inverno, pai? O quê? Já é inverno? Não, é inverno. Por isso que a temperatura baixou. É. Eu dormi com casaco, com uma coberta bem grossa e senti frio de noite. Ave Maria. Eu dormi com desemboliada. Hã? Ah, não. Não. Eu dormi com desemboliada. Com esse frio, pai? Não. É porque essa casa é toda forrada, né? É. É luta, não vai. É luta. É luta. Mas venceremos. Em nome de Jesus. Ó, a menina tá marrando as tetas, tá limpando as tetas. Ó, a mãe aqui só ouvindo aqui a voz de irmãzinha. Tô ficando. Tô ficando. Ai, meu. Tô ficando. Ai, meu. Ai, deixa eu botar as quatro pra cima. Tô ficando mais 15 horas de marido. Cansei de gravar, pai lá, comendo. Meu povo da minha cidade, do meu Brasil, a coroa ali, tá ali. Tô ficando passando por um momento com a irmãzinha dela, tá ali ouvindo a vozinha. Obrigada, meu povo, pelas mensagens. Obrigada, meus novos inscritos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Continue se inscrevendo. Beijo comigo, meu coração de Deus. Ai. Meu coração tá doendo, mas eu tô seguindo a voz de Deus. É um Deus grande, né, mãe? É. Que ele vai nas... Minha alma de Jesus. É. É assim mesmo. Pois é, meu povo lindo. Uma ótima semana pra vocês. Passando aqui, tá? Só pra gravar aqui um pouquinho de... Pra vocês, tá? E ali, ó. Negaria limpando ali. Jogando, né? Um cheirinho gostoso na casa aqui. Aqui chega tá... Hum... Dá bom dia aí, nega, pro povo. Bom dia. Que Deus deu um ótimo dia a todos. Amém. Beijo, pessoal. Tô por cá, viu? Tá me vendo aqui, mãe? Tá direitinho? Beijo. Beijo no coração de cada um de vocês. Continue se inscrevendo. Continue dando os like, tá? Continue compartilhando e assistindo o vídeo até o final, pessoal. Por favor. Um breve, Nath, tá voltando aí com as comidinhas. Hoje eu gravei meu pai aí, tá? E gravei aqui, mãinha. Um pouquinho, pra não deixar vocês sem vídeo. Mas, continue aí se inscrevendo. Tô muito, muito feliz. Acordei essa noite com esses novos inscritos. Ai, gente. Natália. Beijo, minha querida. Obrigada aí pra vocês se inscreverem no canal, tá? Beijo pra todos vocês. Gandui, região, Salvador, Ilhéus, Birataya. O mundo inteiro. Beijo no coração de vocês. Portugal. Tudo, tudo, tudo aí, gente. Beijo, viu? Tchau. E fica com ela. 11 minutinhos de vídeo, gente.